Música 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 Não vai daí não, está chovendo. 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 Quanto? 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 Quanto vai colocar agora? Então, de repente pode dar certo. Quanto vai 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 dar certo. Sorriam! 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 Fica aí! É o senhor, senhor! É o senhor, senhor! É o senhor! Ele é o senhor! É o senhor! É o senhor, senhor! É o senhor! É o senhor, senhor! É o senhor, senhor! Oi, pai! Chama aí o aniversariante para dar um presente a máquina de volta para mim! O senhor, senhor, professor! É o senhor! Não vai fazer! É o senhor, senhor! Não vai, então! É... É a minha mãe! É o senhor! É a minha mãe! Amém. 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 O que? Aqui é ele. Eu vou lá, vouchinho. Eu vou lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?